E aí galera do canal, tudo bem com vocês, tudo bem com vocês, tudo bem com vocês, tudo bem com vocês E o vídeo de hoje é dele, é sobre ele, é sobre o maior, o mais poderoso da obra de Kimetsu no Herbert De todos, que é o Yorichi, lógico Dispersão das apresentações sobre o Yorichi, né? Todos não sabem quem é o Yorichi, né? Não vou nem estar explicando aqui direito quem é ele Porque vocês já devem saber quem é ele de Kimetsu no Herbert Se vocês não sabem, leiam o mangá Ou não, não sei, esperem até o anime chegar Vamos começar logo com o esboço, né? Com o esboço galera, vamos começar com o esboço Que esse esboço dele foi um esboço palito, comecei logo de primeiro um esboço palito Você já deve saber o que é o esboço palito, não vou explicar direito, né? É quando você faz um círculo e faz literalmente traços e círculos Literalmente é só isso Para a localização onde você vai colocar o braço, o corpo, o tórax, a cabeça E é tipo isso Na verdade é uma forma bem resumida do que é o esboço palito, né? Mas vamos seguir em frente Falando desse esboço, do porquê eu comecei esse esboço Literalmente foi porque eu tinha uma ideia de esboço Que era a thumbnail do rap do Yorit, né? Do Marquinho, que eu achei muito top a coloração O estilo de traço, né? E eu achei muito bom isso E eu queria trazer novamente, como eu já trouxe Em desenhos como do... Do Riei, do Mark, do Draken E eu acho que só desses Eu vou me lembrar demais Eu vou estar colocando aqui, né? Na frente Quando eu fui passar essa referência da thumbnail Para a folha De primeira não deu certo Porque eu não consegui acertar o traço Não consegui acertar o olho O olho é uma das partes mais difíceis de todo desenho Não consegui acertar Tem a dica de ser o terceiro olho do meio, né? Mas nem isso estava adiantando Então eu fui partir para outra referência E eu gostei muito mais dessa Porque essa tem mais detalhes Tem efeitos de fogo E uma coisa que eu queria trazer muito nessa referência Que a outra do Marquinho não tinha Tinha literalmente a luz do sol Só amarelo Mas eu queria trazer o fogo O fogo do sol A respiração do sol Que é envolvido com o fogo Que o Yorichi traz Então eu achei isso bem legal Eu gostei muito da referência Teria outras melhores? Não Para mim Essa é uma das melhores referências Tirando essa daqui também, né? Só que É uma das melhores referências Que eu achei do Yorichi Porque o Yorichi Até esse quesito ponto Ele é um daqueles personagens Que ainda não apareceu no anime, né? Porque ele apareceu agora, né? Ele apareceu recentemente E que não tem tanta referência boa Assim que a gente vê Tipo, caramba Essa referência me Me atraiu Me atraiu Não Ele não é uma referência Ele não tem uma referência tão boa assim ainda Tirando essas duas Mas em breve ele vai ter Lógico que ele apareceu agora Na terceira temporada Ele é recente ainda É um personagem recente no anime Então em breve ele vai ter muitas referências Assim como as outras dos superiores Passando agora aqui Para a pintura Foi bem complicado Não foi complicado Eu não vou Tô mentindo, tô mentindo Não foi tão complicado assim Pois eu já sabia o que eu tinha que fazer Primeiro foi aplicando um pouquinho De marcador Que esse marcador Meu, já tá acabando Misericórdia E depois eu fui Tacando, né? Essas cestões de peles Junto com um amarelo Para fazer uma luz Amarelada do fogo Né? E foi daí Dessa referência Que eu tirei Uma coisa que eu jamais Eu aprendi Né? Eu aprendi Eu tô reaprendendo É que se fala assim, né? Reaprendendo Não sei se fala assim Mas fala assim, né? Eu estou reaprendendo A fazer Que é os efeitos de fogo Em algumas áreas Como eu já fiz Na do Todoroki Na do Todoroki Eu fiz bastante Efeito de fogo ali Porque foi uma referência Bem complicada assim Porque toda hora Eu ficava olhando Para a referência E para o desenho Para a referência E no desenho Aplicando o que tinha Na referência No desenho E tipo Isso é importante É Realmente é importante Se você quer fazer uma referência Quer fazer um desenho Igual a referência Ou melhor Mas para você fazer Uma coisa bem diferente Da referência Você tem que Saber alguns Macetes Exemplo Eu botei um pouco mais De fogo ali E tal Botei um pouco mais De vermelho Botei um pouco mais De amarelo Botei um tonzinho Laranjado A roupa dele Eu deixei um pouco mais Laranja com amarelo Sendo que ela Realmente no anime Ela é vermelha Eu deixei um pouco Mais aparente Para ter Essa reação Da luz Do fogo Na roupa Isso deixa bem Claro que você Está deixando a referência Diferente Não Você está deixando O desenho Diferente da referência E isso É muito bom Para quem consegue Fazer isso Para quem não consegue Vai tentando Vai tentando Que eu até hoje Eu consegui Eu consegui fazer isso Até hoje Eu diferencio muito Algumas partes Dos meus desenhos Assim como cabelo Roupa Ou pele mesmo Da referência Eu mudo muito A tonalidade De cada coisa No meu desenho Para ficar diferente Na parte do fundo O que eu só fiz Mesmo foi Aplicar novamente Essas coisas Que eu falei Sobre essa técnica De fogo Luz e sombra De fogo Que são importantes Sim Então é importante Você prestar atenção Nos detalhes Do desenho Porque olha Essas manchas Amarelas Na roupa Na calça dele Se eu fizesse ele Sem referência Eu não teria Feito isso Isso é uma coisa Que eu falei Olhando para a referência Aplicando Que tem na referência No desenho Isso ajuda demais Isso pode ajudar Você a ter Um desenho Fazer um desenho Terminar um desenho Eu finalizar o desenho Com ele Com um contraste Mais vivo E com mais detalhes E isso vai chamar Muita atenção Para o seu público Ou para a pessoa Que você quer mostrar Ou mesmo para o Instagram TikTok Isso as pessoas vão ver Muito no seu desenho Eu vou ver Tchau ver que vocês poderão ter percebido né que eu vou primeiro eu vou passar nessa parte da caneta e vou passando esse laranja né já para deixar um contraste e os detalhes aonde eu vou colocar cada coisa cada é ponto de fã de fogo outro de chama né e tal e já deixa marcado aonde eu vou deixar aquilo e eu vou poder fazer um degradê do escuro daquela parte de escura bem aqui né para ir para o claro laranja vermelho não no escuro o preto laranja o vermelho laranja amarelo e finalmente chegando nessa parte laranja isso ajudou bastante no meu desenho e eu gostei demais de fazer isso e é o que eu falei importante os detalhes isso ajuda bastante dica do próximo desenho vamos lá a dica do próximo desenho é esse personagem tem seis olhos e essa é a primeira né é a primeira dica né pronto esse personagem tem seis olhos e a segunda dica é ele é irmão desse personagem que eu estou fazendo hoje estou fazendo agora hum então você não sabe né então tô brincando tá brincando duvido vocês acertarem quem é mais comenta aí se você sabe né comenta bem direitinho o nome dele certinho é se ele é um personagem vilão ou não comenta aí se você sabe né eu duvido que vocês sabem né mas é não vou duvidar de ninguém né mas eu duvido assim um pouquinho de vocês se vocês souberem né é isso aí e é isso galera se vocês tiverem gostado do vídeo não é que nem que seja de entreteve nem que seja um pouco né deixa o like aí se inscreve no canal compartilha com aqueles que gostam de mim gosta de que mesmo não é né que eu vou estar fazendo muito personagem aqui mencionado daqui para frente né e né me segue no instagram é para ver o spoiler desse próximo desenho do próximo personagem que vocês não sabem quem é e eu duvido que você sabe né mas é isso daí valeu e aí Obrigado.